O Centro de Paralisia Cerebral de Beja voltou a ser a instituição escolhida pela EDP Distribuição para beneficiar da campanha de voluntariado Parte de Nós Natal 2013, desenvolvida pela empresa a nível nacional. A festa decorreu no dia 17 de dezembro com a presença de um grupo de voluntários que preparou um lanche natalício para as crianças e jovens deste centro. A empresa ofereceu ainda uma torradeira industrial que tem como destino o futuro lar residencial. O trabalho realizado por esta instituição mereceu por parte da EDP Distribuição o seu reconhecimento, envolvendo os colaboradores da empresa numa missão solidária. O Centro de Paralisia Cerebral de Beja é uma instituição que nos merece toda a admiração, todo o carinho e sempre que pudermos iremos ajudar. Esta ação que estamos a desenvolver é uma ação importante não só pela empresa, mas principalmente pelos nossos colaboradores, pelos nossos colegas que se empenharam e fizeram tudo para que acontecesse e que possa vir a continuar a acontecer no futuro. A empresa sente-se como uma empresa responsável socialmente e desenvolve um conjunto de atividades envolvendo todos os elementos da empresa, no sentido de nós nos sentirmos responsáveis e inseridos nas questões sociais. A realização deste género de iniciativas representa para o Centro benefícios ao nível material, mas também ganhos para a socialização dos próprios utentes. Esta oferta é extremamente importante para nós, não só pelo lanche, também pela oferta que fizeram ao Centro, nomeadamente uma torradeira industrial para equipar o nosso novo lar residencial, que está previsto abrir a partir de janeiro de 2014. É sobretudo também uma iniciativa importante, porque dá oportunidade aos nossos jovens utentes de conviverem com outras pessoas e inclusivamente trazer também os voluntários da EDP e sensibilizá-los para a questão da deficiência. Portanto, é extremamente importante para o Centro que haja iniciativas como estas por parte da sociedade civil. O Centro de Paralisia Cerebral de Beja dá apoio direto a cerca de 480, mas abrange mais de mil pessoas se incluir nos outros serviços feitos em parceria. Entre as várias valências, destacam-se a intervenção precoce, Centro de Atividades Ocupacionais, Formação Profissional, Largo de Apoio, Escola de Ensino Especial ou Serviço de Ambulatório.